Apesar da suspensão da greve dos professores estaduais do Paraná, decidida em Curitiba, as aulas só devem voltar ao normal na próxima segunda-feira. Ontem a categoria fez um balanço da paralisação em Londrina. Foi melhor do que nada. Este foi o sentimento predominante nesta reunião que avaliou os sete dias de paralisação dos professores estaduais do Paraná. Cerca de 100 deles participaram da Assembleia desta terça-feira em Curitiba, que aprovou a suspensão da greve. A categoria deu um voto de confiança ao governo, que apresentou novas propostas. Criação de uma comissão de estudos sobre o Sistema de Assistência à Saúde, o SAS. Alteração da lei que regulamenta a contratação por processo seletivo, que passa a contar como tempo de serviço para estágio probatório. Aumento da remuneração para profissional que tiver pós-graduação. Pagamento das promoções e progressões de 2013 em três parcelas. E equiparação do auxílio transporte de agentes educacionais ao cargo de professor de 20 horas. Ela atendeu minimamente alguns itens importantes da pauta. Nós avançamos em alguns debates que consideramos importantes. Quando o governo do estado do Paraná reconhece que a nossa hora-aula é de 50 minutos, porque ele insistia nessa questão, então houve um avanço significativo. Também avanço nos contratos PSS e também avançamos rumo à equiparação do auxílio transporte dos funcionários de escolas. E um ponto bastante importante também foi o reconhecimento do governo em relação à suspensão do desconto do auxílio transporte dos professores que estão em licença saúde. De acordo com o sindicato, o governo do estado deve cerca de 100 milhões de reais em progressões. E caso as promessas não sejam cumpridas, a categoria que mantém o estado de greve volta a cruzar os braços. Agora o sindicato já trabalha visando a corrida eleitoral aqui no estado do Paraná. Está previsto para o segundo semestre deste ano um encontro com os candidatos ao governo do estado. Vamos relaborar então quais são as propostas da educação para o próximo período. Desde o dia 23, quando começou o movimento, a adesão à greve foi parcial. A estimativa foi de 8 mil professores de braços cruzados. Muitas escolas continuaram as atividades normalmente. Em outras, tudo parou. 80 mil estudantes foram prejudicados. Com o fim da paralisação, o governo tinha determinado a volta às aulas já a partir desta quarta-feira. Mas por enquanto, as salas estão vazias. Na segunda-feira, todos voltam às atividades. Muito bom o começo da reportagem do Geovã, né? Melhor do que nada.